Tá no sangue, tem pique a tempo, já sabe o valor da história Preparado, ele sabe o que faz e tá pronto, o futuro é agora Olho no olho, nasceu pra isso, sabe enfrentar desafios Ele tem garra, tem compromisso, faz o seu próprio caminho É Leonardo, Arenápolis vai pra frente É Leonardo, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o Léo, chegou a hora É Leonardo, 11-2-2-2 Tem palavra, é de confiança Sabe das coisas, tem liderança Junto com o povo, vai pra cima Porque sabe o que a vida ensina Tem um exemplo e agora vai Trabalhar duro, sabe o que faz É de responsa, é de respeito Arenápolis pra frente, Leonardo no jeito É Leonardo, Arenápolis vai pra frente É Leonardo, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o Léo, chegou a hora É Leonardo, 11-2-2-2 É Leonardo, Arenápolis vai pra frente É Leonardo, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o Léo, chegou a hora É Leonardo, 11-2-2-2 jemandi vai pra frente, um Obrigado.